Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o rabetão enquanto eu aperto o fininho Melhores amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose e olha o flash E eu tô gravando você pagando Faz a pose e olha o flash E eu tô gravando você pagando Faz a pose e olha o flash E eu tô gravando você pagando Faz a pose e olha o flash E eu tô gravando você pagando Vem trabalhar a bregadeira do Brasil Turma da bregadeira E ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o rabetão enquanto eu aperto o fininho Melhores amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose e olha o flash E eu tô gravando você pagando Faz a pose e olha o flash E eu tô gravando você pagando Faz a pose e olha o flash E eu tô gravando você pagando Faz a pose e olha o flash E eu tô gravando você pagando Vem que vem Vai, 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 vai Acerta, acerta